Ex-BBB comia restos de comida de apresentadora famosa? Que história é essa? Não tô sabendo não. Vamos descobrir juntos? Simbora! Quem vê close, não vê corre. Antes da fama, o ex-BBB de César trabalhou como maquiador da Angélica no SBT. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, de César revelou que passou por muitas dificuldades na vida e por conta disso comia o que sobrava da apresentadora. Nós encontramos com o ex-BBB no show da Joelma em São Paulo e procuramos entender um pouquinho mais sobre essa história. A história é essa que você comia o resto de Angélica, o resto do almoço de Angélica. Eu passei por muita dificuldade, daí eu falo que a Angélica não sabia. ela almoçava, o que sobrava era o meu almoço, a minha janta. E daí saiu em tudo quanto é lugar que era resto. Não era resto, era o almoço da Angélica, era o jantar da Angélica, o melhor do melhor, que coisa que eu nunca tinha que comer na vida, eu comia o que sobrava. Mas ela não sabia disso? Sabia, não sabia. Mas como é que você pegava? Você ia lá, pedia pra alguém? Eu era o maquiador, ela tava gravando, a gente entrava, a irmã da Angélica, a Angélica mandava a gente tirar a comida, a gente levava pra maquiagem e comia. Ah tá, entendi agora. Não que você gostou. A senhora dava o truque, não deixa aqui que eu jogo depois. Era isso. Era muito rápido. Ai, bicho, era rápida, querida. Não, eu não dava a Elza, mas era rápida. Ela falou, não, deixa que eu limpo tudo. O dia que era dia de gravação, a gente amava, porque a gente sabia que ia comer bem. Não tô morta nem nada, né, bicho? Beijo de venta. Então, tá explicado. Tá explicado. Um beijo pro César, querido, e hoje eu vou ficando por aqui, deixando um beijo pra vocês, casa também, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente tem encontro marcado às nove e meia da noite na Rede TV, não é, Flávio e Nelson? Fefito. Boa noite, Fefito. Ok, ok. TV Fama bombando. Boa noite, Nelson Rubens. Boa noite, Fefito. Boa noite, Brasil. Amanhã, nove e meia da noite, mais um encontro ao vivaz, hein? Vai lá no nosso arroba, arroba Fefito, arroba Nelson Rubens, ok, ok, arroba Flávia Noronha e arroba TV Fama Oficial, hein? É isso. Beijo. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, amanhã. Tchau.